Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar velho conhecido da torcida do Santos Que segundo últimas informações saíram agora e há pouco Está muito próximo de retornar mais uma vez para ser jogador do peixe Estamos falando do lateral esquerdo Dodô, 31 anos de idade Que estava jogando pelo Galo e está se aproximando cada vez mais de ser atleta do Santos No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa completo de cruzamentos histórico na carreira, histórico de lesões E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores Cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Então, recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal, números de Dodô nessa temporada de 2023 Lembrando, mais uma vez, que ele tem 31 anos de idade, 1 metro e 77 Estavam jogando pelo Clube Atlético Mineiro, vamos lá 15 partidas nesse ano, 12 delas como titular Não marcou gols, não deu assistências, deu 5 passes Para a finalização 29 cruzamentos e acertou 17% Deles é bom ou ruim, FB? Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais Sobre esse número vai ter uma artizinha específica Retomou a posse de bola em média 8 vezes A cada 90 minutos, número razoável Para o lateral Ganhou 56% das disputas de bola por cima Para o zagueiro não seria um número bom, mas para o lateral também é positivo Acertou 88% Dos passos que tentou e não tomou cartões Nem amarelos, nem vermelhos Nesse primeiro semestre em 2023 Galera do Peixe, conta pra mim nos comentários Do vídeo O que vocês acharam dessa performance Do jogador? Claro, vou trazer mais informações Vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção e descontinho Então corre lá na Centauro Que está rolando, como sempre, o nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Como, por exemplo, os uniformes oficiais do Peixão Você já encontra com desconto, tá bom? Voltando pro atleta Falar mais um pouquinho Sobre o Dodô Bem, pessoal, acho que a gente vendo Esse primeiro quadrinho A gente percebe que ele não teve, assim Um grande início De 2023 Ele até começa o ano tendo um pouco mais de sequência Começa fazendo várias partidas Como titular Mas com o passar do tempo Ele vai perdendo Cada vez mais espaço Logo depois Que o Arana volta de lesão Ele perde completamente o espaço Acaba se tornando A terceira opção Pra lateral esquerda do Galo Tanto que as negociações estão até andando Relativamente fácil, né? Pro Galo liberar O atleta pro peixe Então assim, não tá com problema físico Não teve nenhum tipo De lesão O problema foi mais a concorrência E a parte técnica Que ele não vinha jogando Com regularidade Como titular no Galo, tá bom? Falei da parte física, né, pessoal? Em 2023 Ele teve apenas um pequeno probleminha Que o afastou dos gramados Mas ele já teve Num passado lá distante No começo da carreira Problemas sérios Na parte física Será que nos últimos anos Isso afastou um pouco ele dos gramados? Atrapalhou ele No período no Atlético Mineiro? Por exemplo Vem pra tela Pra vocês verem comigo Histórico de lesões Do Dodô Nas últimas temporadas Peguei de 2017 Pra cá E a gente percebe Que em 2022 Ele teve um probleminha sério No menisco Que o afastou Mais de 3 meses, né Dos gramados 98 dias fora Por causa desse probleminha No menisco Lá em 2017 Teve um problema no pulso Problema até incomum Que o afastou Por quase 3 meses 73 dias E tirando essas duas temporadas Só problemas leves Que não foram assim Motivos relevantes Pra atrapalharem O seu rendimento Vale a pena a gente lembrar Que em 2020, pessoal Ele ficou sem jogar um ano inteiro Também Mas não foi por problema físico Foi por questão contratual De transferência Estava saindo do Cruzeiro Pro Galo Deu uma briga danada Por causa de cláusula De transferência Lá não sei certinho Os detalhes Mas não foi problema físico Contratual Uma briga judicial Cruzeiro Chega bem clinicamente Pra reforçar o peixe Tá bom Sempre que a gente fala Sobre um lateral Pessoal A questão dos cruzamentos É extremamente relevante Não é o único fundamento Que a gente deve usar Pra analisar Esse tipo de jogador Mas eu sei Que esse é o que vocês Mais gostam Então vem pra tela Pra vocês verem comigo Mapa completo De cruzamentos do Dodô Em 2023 Vocês conhecem já o mapinha Conseguem ver a região do campo Que ele fez o cruzamento Quantos ele acertou Quantos geraram Finalização Primeiro ponto Pra se destacar aqui 29 cruzamentos É uma marcha de observação Bem pequena Tá bom pessoal Não dá pra tirar assim Grandes conclusões Por conta disso Mas contudo Entretanto Todavia 17% não é um número Legal Tá bom Normalmente os laterais Ficam entre 20 25% de acerto Que é você acertar Um cruzamento a cada 4 5 Tentativas Mais ou menos Nesse pequeno recorte Em 2023 Faltou caprichar um pouquinho Nas bolas alçadas Pra área Tá bom Beleza Mas a temporada de 2023 Não vinha com muito espaço Lá no galo Mas ele fez outras temporadas Pelo Atlético Mineiro Assim que ele deixa o Santos Ele joga pelo Cruzeiro Também Será que ele teve momentos melhores Mais mentais Números Mais interessantes Vem pra tela Pra vocês verem comigo Pequeno histórico Na carreira As últimas 4 temporadas De Dodô Como atleta profissional Vamos lá 2019 Seu último ano Pelo Cruzeiro O ano do rebaixamento Da Raposa 18 jogos 23 Como titular 1 gol marcado 2 assistências Vem 2020 Ele não entra em campo Aquele problema Que a gente falou Aí vem 2021 Seu ano de estreia Pelo galo 34 jogos 24 como titular 1 gol marcado 1 assistência Temporada do ano passado 2022 pelo galo Lembrando É que ele teve uma lesão Relativamente séria 16 jogos 14 Como titular 1 gol marcado Nenhuma assistência Então pessoal Desde que ele deixou o Santos Lá em 2018 Que foi uma das melhores temporadas Da carreira do Dodô Ele não vem conseguindo atuar Com tanta regularidade Ter tanto protagonismo Em 2021 Consigo jogar mais um pouquinho Pelo galo Mas tirando essa temporada Sempre com uma baixa Minutagem Sem conseguir ter tanto Protagonismo Tá bom? Voltando pra mim pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Mais uma vez Dodô Vestindo a camisa do Santos Eu acho que é claro É fato público E notório que o Dodô Não vence numa grande fase Recentes Suas últimas temporadas Como a gente viu Incluindo a temporada atual São de baixa Tá em viés de baixa O atleta Mas é um jogador Que já conhece A cidade de Santos Já conhece o clube Teve uma boa passagem Lá em 2018 E eu ainda acredito Que ele pode se recuperar Com a camisa do Peixe Principalmente Considerando a atual força Do plantel Santista Eu acho que ele é um cara Que se tiver em boas condições físicas Principalmente com a confiança Em alta É um cara que tecnicamente Ainda pode agregar Ainda tem condição De jogar bem No futebol brasileiro Então claro Tem o risco A parte física Preocupa Essa sequência recente Preocupa O atual momento do Santos Preocupa Mas eu acho que é uma aposta Interessante Que o Santos está fazendo Não creio Que ele está chegando Que ele está chegando Muito caro Aos cofres do Peixe Por estar Embaixo Eu acho que é um jogador Que dá ainda Para você apostar A tentar Uma recuperação Tá bom? Falei pra caramba Agora eu quero saber De você torcedor Se gostou da contratação Concorda? Discorda? Do que eu falei Conta pra mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça de ativar o sininho Porque vem muito mais scouts Por aí Valeu